Quando a causa da morte é covid-19, o corpo tem que ser liberado para o enterro com o caixão lacrado. Um vereador abriu um caixão selado, violando as regras sanitárias. O vídeo foi feito no cemitério da cidade e chocou muita gente. O vereador rompeu o lacre do caixão e afirmou várias vezes que o idoso não morreu de covid-19. Com o laudo da morte em mãos, William Faria, de Santa Bárbara do Leste, na região do Vale do Rio Doce, afirmava que o homem merecia outra despedida. Por que não arrumou esse corpo com flor bonitinha e deu ele um enterro digno? A Polícia Civil informou que a conduta do vereador está sendo investigada e esclarece que, a princípio, houve infração da medida sanitária preventiva e violação da urna funerária, ambas previstas no Código Penal. Vê se tem covid aí. Isso aqui não é covid. A frente fria que provocou...